Mas olha, você sabia que hoje é dia mundial do Karatê? Pois é, o Karatê que significa mão vazia em japonês. Desenvolveu-se aí a partir de técnicas de combate desarmado, influenciadas por estilos de artes marciais chinesas. E pra saber mais dessa arte marcial, a nossa repórter fala diretamente de uma academia de Karatê. Ela foi lá, eu quero ver se ela praticou realmente, né? Delane e Letícia, cadê você? Oi, Mônica! Boa tarde! Boa tarde a todos que estão acompanhando. Pode Entrar? Olha só que coisa boa! Hoje, dia 17 de junho, dia do Karatê, dia mundial. Essa data que tem como objetivo promover e divulgar a prática de modalidades de Karatê com pessoas de diferentes países. Olha só que bacana! E eu estou aqui ao lado do presidente da Federação de Karatê no Piauí, João Soares. João, me conta, fala um pouquinho pra galera de casa que está acompanhando o Pode Entrar sobre essa celebração, sobre o dia de hoje. Boa tarde! Essa data é uma data muito importante para os Karatecas de todo o mundo, né? É onde foram definidos os rumos do Karatê em 1936, onde foi realmente adotado o nome Karatê. Antes era Todd, que significava mão chinesa. Como ele foi bem difundido no Japão, os mestres se reuniram e definiram essa questão dos rumos que o Karatê ia se tomar no mundo inteiro. E aí foi definido que ficaria o nome Karatê, que significa caminho das mãos vazias, né? E hoje é esse esporte que a gente pratica e é bem difundido em todo o mundo. E você dá aulas semanalmente aqui na sua escola. Me conta um pouquinho como que funcionam as aulas. Bom, diariamente estamos aqui com atletas das mais diversas idades, ambos os sexos, né? Desde pequenininhos, 2, 3 anos de idade, até já jovens e jovens senhoras, né? E senhores com 60, 70 anos. Então, o Karatê é um esporte, é uma arte marcial para todos. Que coisa boa! É uma prática, é um esporte. E eu queria lhe perguntar, Mônica, você já praticou o Karatê? Me conta, galera aí do estúdio. Porque por aqui, o João vai me ensinar aqui algumas práticas, um pouco sobre essa modalidade, tá bom? Eu volto com você, Mônica. Obrigada, querida. Eu ainda não pratiquei. Pratiquei Jiu-Jitsu já, né? Que é uma outra arte marcial, né? E é uma luta, na verdade. E o nosso querido amigo Gaete já praticou Karatê? Já pratiquei Karatê. Você sabia disso? Pouca gente sabe disso. Não sabia. Ó, orgulho do seu Francisco, né? Exatamente. Então, um abraço aí para a nossa amiga Shirley Evangelista, que é jornalista também, que eu sei que ela já praticou Karatê, né? Demais, né? Gente, até um tempinho atrás, eu lembro demais que ela, arrasava. Então, aí, ela também é uma outra grande aí jornalista, né? Um beijo para ela em especial.